Olá, Jinhos e Gênias, tudo bem com vocês? Vocês lembram da loiraça que vivia provocando a Letty e o Clube das Feias em A Feia Mais Bela? Então, veja como ela está atualmente. Eugênia Silva Entre 2006 e 2007, Patrícia Navidade viveu a Alicia, a secretária que vivia encrencando com a Letty e o Clube das Feias na novela A Feia Mais Bela. Cheia de curvas e sem papas na língua, a personagem se tornou uma das mais queridas da trama por conta de sua obsessão por beleza. Atualmente, aos 45 anos, ela segue ativa na carreira artística e já participou de novelas como Por Ela Sou Eva e Mi Adorable Maldición. Ela também tem uma carreira paralela como cantora no México. Veja como ela está atualmente. Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma